Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PSP. Braga. Arthur Jorge confiante que a sua equipa aguenta a pressão Arthur Jorge, disse hoje que o Sporting de Braga tem de saber lidar com a pressão, para lutar pelo segundo lugar, realçando a importância de vencer o historio praia, como lidar com isso, e o dever a capacidade de sustentar a ambição, vem com pressão e demanda, inclusive nossa própria demanda. Sinto-me seguro, e confiante porque o grupo de trabalho soube responder, disse ele em entrevista coletiva. Para Arthur Jorge, esta será mais uma final até o final do campeonato. Queremos ganhá-la, sabemos que vai ser um jogo complicado frente a uma equipa muito boa, sabemos o seu verdadeiro potencial. Ganharam. O treinador destacou alguns números da equipa, que demonstram a sua consistência, e que ambicionam chegar à final da Taça de Portugal, competição em que defronta o nacional da segunda somados 19 pontos nos nove primeiros jogos da segunda jornada no arranque do campeonato, igual número de jogos, recorde que, se se mantiver até o fim, será o melhor resultado de sempre da região do Minho no campeonato. O Braga soma três vitórias, e uma empate nas últimas quatro rodadas, enquanto os historilistas quebraram uma sequência muito negativa de seis derrotas seguidas com a vitória em casa sobre o Gil Vicente, a primeira do novo técnico Ricardo Soares, tirou o historil de com mais tempo de trabalho, é normal para a equipa, para se aproximar da ideia de jogo do Ricardo, da dinâmica que ele quer criar. Ricardo Horta prorrogou esta semana até 2028, e o dirigente mostrou-se satisfeito com a continuidade do capitão, testemunhando aos mais novos a mística da estância, e os valores do Sporting de Braga. Com jogadores como ele podemos continuar esse trabalho, disse. Para o jogo de sábado, Sequeira é o único indisponível por lesão. Sporting de Braga, terceiro classificado, com 59 pontos, e Estoril Praia, 15, de 25 anos, vão, defrontam-se no estádio municipal de Braga no sábado a partir das 20h30 CT num jogo arbitrado por Vitor Ferreira da.